Na Índia, o pavão tem status de realeza. Ele adorna e é símbolo do trono dos reis, a autoridade real. Além disso, o pavão representa também a montaria divina e o próprio divino em sua nobreza e beleza. Além disso, o pavão também é conhecido como o rei dos venenos. E neste vídeo, você vai entender o porquê disso e entender mais essa importância cultural dessa belíssima ave na Índia. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em ecologia de biomas tropicais. Lembrando que esse é o terceiro vídeo de uma série de vídeos que nós estamos explorando mais sobre os pavões. Nós já falamos sobre as variedades dos pavões, a grande variedade de cores que existem nos pavões. Existem pavões negros, existem pavões albinos, que as pessoas chamam de albino, mas que é branco. E várias outras variedades. Nós já falamos sobre as três espécies de pavões que existem e também nós já falamos sobre o comportamento dos pavões. Então, se você ainda não assistiu esses vídeos, vou deixar linkado aqui para você conferir. Nesse aqui agora, nós vamos entrar um pouco mais no aspecto cultural dessa ave, que é uma das mais importantes aves na simbologia e na cultura de diversos povos. Vamos começar aqui olhando um pouco dela na Índia. Ao longo da história, sempre houve mais para o pavão do que a sua plumagem deslumbrante e chamativa. Em várias épocas e em várias culturas, ele serviu como um símbolo do bem e do mal, da morte e da ressurreição, do orgulho pecaminoso e da vaidade arrogante. E assim como o seu irmão ave, o corpo, o pavão figurou fortemente nos contos populares e fábulas, bem como em incontáveis superstições que ainda existem nos dias de hoje. E nessa primeira parte, então, nós vamos explorar esse lado sagrado do pavão. O pavão, ele é nativo da Índia e possui forte significado na sua cultura. No hinduísmo, o pavão indiano é a montaria do deus da guerra, o Lord Kartikeya. Além de ser a montaria, também da deusa guerreira Kalmari. E ele também costuma ser representado em torno da deusa Santoshi. Durante uma guerra com os Ashuras, os seres divinos da cultura indiana, Kartikeya dividiu o rei demônio Surapadman ao meio. Por respeito às proezas do seu adversário em batalha, o rei demônio, o deus converteu as duas metades do rei demônio como parte integrantes de si mesmo. Metade do rei demônio se tornou um pavão que serviria de montaria para o deus. E a outra metade se tornou um galo que adorna a bandeira do deus. O pavão exibe a forma divina de um cara, quando ele espalha suas magníficas plumas nessa forma circular. O pássaro sempre foi um objeto de admiração e inspiração, e foi mencionado em relatos que datam de mais de dois mil anos. Ouça essas linhas que são dirigidas a um pavão mensageiro por um amante dolorido separado de sua esposa na obra poética do século XVI, chamada Maiarasundessa, a mensagem do pavão, de Udaya, um poeta da região de Kerala. Com o objetivo de causar satisfação ao mundo, você se entrega à sua dança, criando felicidade no momento em que ela murcha, sendo atingido ou afligido pelo sol escaldante. Então, eu me aproximo de vocês que são os descendentes daquela raça de Indra, que são um único consolo para aqueles que se opõem à dor, da mesma maneira que o sol é adornado como um amigo do lótus. O pavão adorna a coroa do Lorde Krishna, o deus mais amado do panteão hindu, que tem sido uma inspiração para artistas de todo o subcontinente indiano. Suas belas plumas e a sua dança de acasalamento hipnótica capturaram a imaginação de visitantes estrangeiros nos tempos antigos. O pavão tornou-se o símbolo de muitos indianos reais, e, eventualmente, ele foi adotado como pássaro nacional da Índia. Na Índia, os pavões são sagrados para muitas dinastias. A grande dinastia de Mayurian, fundada por Chandragupta Maryuria em 322 a.C., recebeu o nome do pavão. O pássaro encontra a menção proeminente nos decretos de pedra do seu neto, o terceiro imperador Mayurian Ashoka. O selo do imperador Kushan, dos séculos II, Kanishka, era um pavão, enquanto que os governantes de Gupta, que presidiam a era clássica da história indiana, emitiram moedas de ouro e prata, representando esse pássaro glamouroso. O governo de Palava Nandvaman III, em 852, depois da Era Comum, era conhecido como Milai Kalavan, ou o protetor das cidades dos pavões. Na época medieval, os governantes de Tuglag, de 1320 a 1414, da Era Comum, adotaram a pena do pavão como seu símbolo de estado, e os incorporaram ao capacete dos seus soldados. A mitologia indiana está repleta de lendas associadas ao pavão. O mais popular é sobre como ele se tornou tão intimamente ligado ao Lord Krishna, como nós descrevemos anteriormente. A história conta que na colina de Govadana, em Braji, uma vez, quando o Sr. Krishna tocava a sua flauta, os pavões começaram a dançar de alegria e entusiasmo, a ouvir a doce melodia. Após a dança, eles espalharam as suas penas no chão, e o pavão-chefe as ofereceu ao Sr. Krishna com humildade. O Sr. Krishna, então, teria aceitado esse presente, e prometeu se enfeitar sempre com essas penas dadas pelo Sr. Pavão. Outra história explica como o pavão obteve a sua bela plumagem. Parece que quando o Lorde Indra estava lutando contra Havana, o rei Rakshata, de Lanka, um pavão ergueu a sua cauda para formar uma tela protetora, atrás do qual Indra poderia se esconder. Como recompensa, Indra concedeu ao pássaro a sua linda plumagem verde azulada, e a sua cauda exótica emplumada, cheia de olhos. O pavão também aparece na popular episódio do Samudra Mantan, na mitologia hindu, que explica as origens do Amrita, o néctar da imortalidade. Inclusive, nós já citamos aqui no canal outra lenda sobre o Amrita, que envolve o nascimento de Buda, que nós falamos lá sobre o vídeo das Hortências. Então, se você quiser saber mais sobre essa lenda de Buda com os Amritas, vai lá conferir nesse vídeo das Hortências. Ficou bem legal. Disse que quando o veneno era batido, o pavão absorvia os seus efeitos tóxicos, agindo assim como um protetor. Isso porque, nesse mito, ele fala de que os deuses ficavam disputando essa néctar primordial para poder extrair essa néctar da imortalidade. Então, para poder obter esse néctar da imortalidade, eles precisavam primeiro retirar o veneno que caía para, então, poder obter o néctar da imortalidade. Na agitação dos oceanos, em que os deuses e demônios cooperavam, que é nesse momento que cada um fica de um lado da corda, puxando e rodando essa estrutura central, o soma imortal foi gerado. E o veneno do mundo veio à tona pela primeira vez. E ameaçou matar a todos, antes mesmo desse empreendimento começar. Que é o empreendimento da criação do mundo, né? Da criação dos seres. Shiva, como o destruidor final, era o único que poderia neutralizar o veneno ao comê-lo, o que ele fez. O veneno, então, teria causado a mancha azul escura no seu pescoço. E o calor fez com que ele tivesse que se sentar no Himalaia, onde o grande Ganges cai da Via Láctea para a Teta, a segunda lenda. Caindo em sua cabeça e esfriando o fogo do veneno. Em algumas versões da lenda, como nós dissemos, é o pavão que consome esse veneno e o converte, então, nas suas cores brilhantes da sua plumagem. Em outras lendas, quando o pavão é alimentado com o veneno, da tentativa de matá-lo ou silenciá-lo, ele apenas prospera e se torna ainda mais saudável. Lembrando que isso só é uma lenda. Não existe nenhuma evidência de que os pavões consigam tolerar venenos. Valmiki, no seu Ramayama, escreveu que, durante o exílio por 14 anos, Rama e a sua esposa Sita sempre assistiam às graciosas danças do pavão juntos. Muitos anos depois, quando Sita foi abandonada por Rama após a sua coroação, por ele ter sido exilado, todas as árvores, flores e veados choraram. E então, o pavão parou de dançar. O pavão também foi referenciado por muitas tribos na Índia. O clã Mori, da tribo Bil, da Índia Central, adora o pavão e nem mesmo pisa nas pegadas de um pavão. Da mesma forma, o pássaro é o totem sagrado da comunidade de Jat, no norte da Índia. O governante mongol Shah Jahan, de 1592 a 1666, construtor do Taj Mahal, encomendou o trono do pavão, feito de gemas e joias que causou inveja no mundo medieval e é considerado um dos tronos mais belos de toda a história da humanidade. No topo do trono, haviam dois pavões, frente a frente um do outro, como os pavões guardiões dos portões islâmicos do paraíso. E eles recriavam a crença persa de que dois pavões, um de frente para o outro, simbolizam a dualidade que existe na natureza. E aqui está uma representação de como seria esse trono dos pavões, que era adornado com inúmeras joias, como rubis, esmeraldas, diamã, porque a Índia era um dos principais locais de extração de diamantes. Então, esse trono simbolizava todo o poder imenso da dinastia mongol. E lá estavam os pavões adornando o trono. No século XIX, o Mayuri Vena era um instrumento popular nas cortes reais. E olhem só um exemplo de como era esse instrumento, que tem a forma de um pavão. É bastante bonito. Mesmo em tecidos, os pavões estavam presentes, como no caso dos Kantãs de Bengala. E também outro tecido que ainda continua sendo feito até os dias de hoje, no caso dos Kunchuchi. E os Kuchi, que trabalham em Gujarati, que também são encontrados motivos de pavão, como nesse vestido bem bonito. Vamos entrar um pouco do pavão no budismo agora. A divindade budista Mahamayuri é retratada sentada em um pavão. Os pavões são vistos apoiando o trono de Amitaba, o budo arquetípico da luz infinita, de cor vermelho rubi, como o pôr do sol. A história de Jataka, a história budista de Jataka, narrada por Mahamur, narra como o Buda era um pavão dourado em um dos seus nascimentos anteriores. Na mitologia budista, o pavão é um símbolo de compaixão e de vigilância. Os monges jainistas já carregavam leques feitos de penas de pavão, pois acreditavam que eles se protegiam do mal. E vamos entrar, então, no porquê que o pavão, o que o pavão tem a ver com os venenos, né? Venenos estes que nós já falamos sempre aqui no canal. Nós temos uma série de vídeos só falando sobre as plantas venenosas e os seus efeitos no corpo. Então, se você quer saber mais sobre plantas venenosas, vou deixar linkado aqui para vocês conhecerem mais. Talvez o aspecto simbólico mais importante do pavão para isso ser a sua capacidade lendária de consumir veneno e não ser afetado por ele, ou mesmo de transformar o veneno em um nutriente. O pavão é descrito como vivendo de uma dieta de Wolfsbane do Himalaia, o Aconitum ferox, o mais mortal dos acônitos. Lembrando que nós já falamos do acônito aqui no canal. O acônito é considerado uma das plantas mais tóxicas e mortais da Europa. Elas podem causar falência múltipla dos órgãos só por você tocar nela. Então, se você quer saber mais sobre essa planta extremamente mortal e bela, a famosa mata-lobos, porque ela também está envolta na história dos lobosomens, vai conferir esse vídeo aqui que vocês vão ficar bem surpresos com essa planta extremamente bonita e mortal. Diz-se também que os pavões comem e preferem serpentes, cobras venenosas. Sobre isso, nós já temos sim evidências sobre isso. Inclusive, eu já mostrei um vídeo deles comendo serpentes que está lá no nosso segundo vídeo falando do comportamento dos pavões. Sobre o acônito, não existe nenhuma evidência que mostre que os pavões realmente é evidência científica, que eles comam essa planta. No pensamento budista, como no livro de neutralizações de veneno do pavão, de Dharma-Arakashita, a habilidade do pavão devagar livremente na floresta dos venenos é vista como um símbolo de poder e da alma iluminada de se mover pelo mundo, saindo ileso pela árvore venenosa das cinco aflições, que são elas o apego, a raiva, a ilusão, a inveja e a vaidade. Para ilustrar as diferenças ensinadas nos vários yanas, nos vários caminhos, do Jean Rinpoche, sempre costumava contar a história da planta venenosa. A planta é um símbolo de impurezas emocionais ou negatividade, essa planta venenosa nesse exemplo dele. Um grupo de pessoas descobrem que uma planta venenosa está crescendo em seu quintal. Eles começam a entrar em pânico porque eles reconhecem que isso é muito perigoso. Então, eles tentam cortar a planta. Essa é a abordagem da renúncia, que é ensinada no Hinayana como um método para erradicar o ego e as emoções negativas. Chega outro tipo de grupo de pessoas e percebendo que a planta é perigosa, mas que simplesmente cortá-la não será o suficiente porque as suas raízes ficam e ela pode voltar a brotar, eles então jogam cinzas quentes ou água fervente sobre as raízes para evitar que a planta volte a crescer. Essa é a abordagem do Mahayana, que aplica a compreensão do vazio como um antídoto da ignorância, a raiz do ego e da negatividade. O próximo grupo de pessoas a entrar em cena são os médicos e ao verem esse veneno eles não se assustam. Pelo contrário, eles estão muito satisfeitos, pois estão procurando por esse veneno em particular. Eles sabem como transformar o veneno em remédio em vez de destruí-lo. Essa é a abordagem tântrica do Vajrayana, que não abandona as emoções negativas, mas através do poder de transformação, usa a sua energia como um veículo para trazer a realização. Finalmente, um pavão pousa e dança de alegria ao ver o veneno. Ele imediatamente consome a planta venenosa e a transforma em beleza. Essa é uma crença tibetana de que o pavão dele deve a sua beleza ao fato de comer o acônito, que é uma das plantas mais tóxicas conhecidas. A própria natureza do pavão é tal que ele pode consumir venenos e se desenvolver com eles, segundo essa história e essa lenda que eu acabei de descrever. Portanto, ele não precisa transformar o veneno, ele o digere diretamente. O pavão representa o Dzogchen, o caminho da autoliberação, a fruição de todos os nove yanas. O único veneno que o pavão não consegue neutralizar para essas tradições é o do ouro e dizem que o pavão abomina e evita esse metal. Na alquimia ocidental, as muitas cores da cauda pavones, a cauda do pavão, representa a etapa do trabalho em que os venenos liberados na etapa anterior, a corrupção negra do migredo, que é o processo de transformação para a criação da pedra filosofal, são absorvidos e transformados, deixando então a parte branca, alva e pura da fase do albedo, que então se torna um material para as etapas finais do trabalho que então pode se formar a pedra filosofal. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre como o pavão impacta na cultura, na cultura indiana e nas suas tradições e diversas religiões daquele país. Ele tem uma importância cultural muito grande nessa civilização. e isso é interessante de vocês saberem que não apenas as plantas têm esse impacto cultural, e nós já falamos de várias delas aqui no canal, como nós já falamos da flor de lótus aqui no canal. Então, essas plantas e também os animais têm essa interferência cultural e podem trazer e nos enriquecer muito, nós conhecemos um pouco mais essas tradições. Por isso, nessa série de vídeos, explorando esse aspecto cultural dos animais e das plantas, eu tento trazer para vocês um pouco mais dessas tradições, desses conhecimentos milenares, para vocês terem essa noção de como os animais e também de como as plantas também estão presentes na cultura. Vou deixar indicado para vocês a nossos outros vídeos falando sobre os pavões e a sua diversidade e essa indicação dessa playlist aqui sobre as plantas venenosas para vocês conhecerem mais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vejo vocês no nosso próximo vídeo e até mais!